E aí 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 o princípio, apenas em seu clã. Mas, claro, isso também é antichelovético, isso também é impossível. É preciso aprender a viver em harmonia com todos os homens, com todos os homens, com os homens, com os homens, com os homens. Mas, se você se conflita com quem está, você vai pegar esse homem como mínimo na três dias de sua vida, e ele agora vai estar em seus действios, em seus movimentos, em seus braços, em suas mãos, em suas mãos, em seus olhos, 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 e você vai me ajudar você, até você, até você, até você, até você. Então, você precisa muito acurado, principalmente, com um relacionamento, com um relacionamento, com um relacionamento, e aprende-se rapidamente a desculpa, a desculpa qualquer negativo. E desculpa sua consciência, a escritura de pessoas que você conhece, se desculpa em sua cabeça, ou se desculpa em algum lugar, ou se desculpa em algum lugar, Em si mesmo, ou em todo o mundo, para que você tenha tudo harmonizado. E aí vai ser uma vida harmonizada em torno. Aqui é o que começa a harmonia do mundo e do amor. Entende? É a lógica de projeção de você. Você projeciona seu mundo. E isso não é só coisas e objetos, que você vê em torno de você, mas são todos os seres. Isso é o сознamento, é o consciente do сознamento. Então, cada um de nós projeciona seu mundo e você projeciona, e quem quer. Então, nós projecionamos. E por isso nós связamos, por essas projeções. Então, a lógica projeção de nossos relacionamentos entre os outros, entre os outros, entre as pessoas. E agora vamos ver com você agora. Então, você percebeu, que tudo, o que está em torno de nós, são nossos pensamentos, e são todos os outros, que nos conhecem. E agora vamos saber porвойduo. E assim, os monar falam das. E, então, eles convidem aqui em torno de posso chegar. E eles falam, que não é um dos outros que não e eu digo que você não vai ao único, mas só com todo o seu mundo, é o meu contrário, então monarquias, como dizem que eles sabiam sobre isso, eles saíram para que se descanse. Em uma certa forma, eles são правos. Então, para sempre ir para a igreja, é impossível. E durante um tempo, é muito útil. Por que? Eu vou explicar agora. Quando um homem se descanse, por exemplo, fazendo meditação, ou se descanse, uma vida em algum lugar, em um lugar onde vive, ele, além de páss, que amigas, que amigas no águas, que amigas no águas, e as amigas no águas, e as amigas no águas, Ele não preocupa mais nada. Ele vive e ele começa a governar completamente seu corpo físico, apenas do seu pensamento. Ele trabalha mais o seu corpo, o seu corpo, o seu corpo, o seu corpo, o seu corpo e o seu comportamento. Claro que ele lembra as pessoas que havia em vida, mas com o tempo ele começa a esquecer de eles. Se ele entende em algumas moitas, em algumas amostras, em algumas amostras, em pensamentos sobre Deus. Então, ao tempo ele esquece o mundo, em que ele viveu, e tudo ao seu corpo é possível. Ele é o seu comportamento, o seu comportamento, o seu comportamento. Ele é o seu comportamento, o seu comportamento, as coisas, as coisas, as coisas, as coisas, as coisas, etc. Então, ele acontece uma desigualdade. Porque Jesus, não importa se era essa história ou não, mas Jesus foi para os dias de piscinais por 40 dias. Para quê? Para meditar, para desigar e depois virar e ser Cristo. Você entende? E começar o seu bolo-vimento. Vamos dizer assim, o seu bolo-vimento. Em outras palavras, quando nós, quando nós, quando nós, como comer, começamos a crercer, ou crercermos a carne, o que nós fazemos? Nós desigamos essa carne, desigamos a carne, desigamos a carne, desigamos a projeção, que vem de nós, a projeção de todos os nossos amigos. Então, nós, agora, vamos comer puramente, 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 para o seu bolo-vimento. E o que vai acontecer? E o que vai acontecer com o seu bolo-vimento? Pois não, Deus. Entende? É incrível. Eu até советовал своим so-vitecerem, sempre, como você pôsse, ou seja, você pode tomar um pouco, assim, não atragir para o seu corpo, e o seu bolo, para que os outros não atragiram. E aí, como você sabe, de cada um dedo, como o Fredi Kruger, com essas luzes. E aí dentro, colocam eles, pegam e pegam o negativo, o que foi na pície. Bocam, e o paráfute, não lida até o polo, ele se transforma em agon e deslizou. E a deslizou até o deslizou. E depois, assim, se você paga negativo na pície, pronto com você por trabalhar. Esse é o meu ensaio. Então, vamos ver. Todas as relações de trapeza, de comida, elas não foram apenas assim, parece, придумadas. Isso não é uma fantasia de algum tipo de antigo religioso religioso e tal. Isso são realmente energéticas, coisas, descanso, eu diria, entendimento. Aqui é outro momento, olha, откуда você sabe agora, em qual кнопou de clave ou de computador se projecionou aquele ou outro homem? Eu confio, claro, mas em cada uma espécie de verdade, e isso acontece. Então, para não pensar sobre isso, tem um tipo de prêmio, que eu posso te ajudar. Se você pode fazer uma foto em rama de qualquer outro homem. Então, por exemplo, você já não se conversou com alguém, com quem você negativamente se relacionou. Talvez, não é um amigo que você conhece. Se você pode fazer uma foto em rama, coloque em rama e coloque em rama, como uma foto, pequenas ou pequenas, não importa. E você vai ver que esses homens vão continuar me ajudar a viver. Por quê? Porque eles vão estar em rama em rama. Então, cada vez em seu corpo, eles vão projecionar lá. E eles não vão projecionar em rama, em rama, em rama, em rama, em rama. Em rama, em rama, em rama, sempre foram desenhados porquê-se, 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 porquê-se. Mas para eles não me ajudaram a viver, sabe? Eles sempre foram desenhados e colocaram na péss. E eles tinham um nome de presença, em rama, em rama. E eles não me ajudaram, especialmente se fossem negativos, não me ajudaram a viver com a família e a família. E eles não me ajudaram a viver com a família. E eles foram desenhos, que, porquê-se, que eu fui psiquiatra, porquê-se, porquê-se. Mas na verdade, eu nunca me ajudaram. Eu só percebi, que essa coisa, ela deve ir do meu vida. Ela não deve mais me ajudar. Eu lembrou-se, que o que agora tem um homem negativo, mas eu não sabia, que esse homem é um homem. Eu só percebiu, que é um homem negativo. E eu acumulou a vida e deixou. E, realmente, depois desse tipo, o homem, o conhecimento já estávamos em... ...vostei, influenciou na minha vida. Claro, é umaúlidade de nos explica, de se arrastar coisas e assim, ...esse caso, se você não é em algum lugar, você pode se arrastar e você. Você pode escutar essa coisa, para que ela estava como um descanso em um descanso, e não deixava para você viver. Você se esqueceu, e depois ela foi fechada, e ela foi fechada novamente. Por exemplo, eu faço isso agora. Eu só vou fechar uma coisa, às vezes uma semana, 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 às vezes uma semana. E depois eu vou fechada, ela foi fechada e eu uso ela novamente. Mas tudo bem, algumas coisas eu ainda vou fechar. Eu ainda vou fechar, não porque eu sou psico, mas porque eu preciso fazer isso. Mas qualquer pessoa, qualquer pessoa, ou qualquer pessoa, ou qualquer pessoa, ou qualquer pessoa, eu vou fechar uma coisa, para que a alma é mais fácil, para que isso seja tudo para uma doença, não dê-me. Você pode ser agressiva. Quem é que tem uma doença com as cunas, quem trabalha em isso, quem jogaia com as cunas, quem é que se joga, 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 ou quem é que se joga. Então, você pode ser mais opintão. tênhêssemos, tênhêssemos, tênhêssemos. na nossa apresentação, eu acho que, скорее всего, vai ter material, e através de suas perguntas, e-mails, e-mails, e-mails no meu site www.defis.solo.ru 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 E-mails, 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 que eu gostaria de fazer para ter cada um vídeo e vou filmar umaρά uma jornada que é mais que tipo de projeto para o projeto de lógica, ua o curso de projeto. Do aufgeio e docio para a próxima jornada. E você foi Esmail Sola. Música Música